Eu sou o André Lima, do site andrelimaeft.com.br e do eftbr.com.br. Hoje eu estou aqui para falar mais uma vez sobre intuição. No vídeo passado, eu falei sobre dois tipos de intuição. Falei sobre a primeira, que é a intuição pela experiência. E eu falei também que tem um segundo tipo de intuição, que é uma intuição mais sutil. E a intuição baseada na experiência, justamente, que eu falei anterior, é baseada na sua vivência pessoal, na sua experiência que você tem com o seu trabalho, no dia a dia, na relação com as pessoas. E é um conhecimento interno que você adquire e que você acessa de vez em quando. Já esse outro tipo de intuição, que eu chamo de uma intuição mais sutil, ela tem a ver com a conexão que você tem com o universo. Não é uma sabedoria, não é um conhecimento que você ativa interno, nem sim algo que você, como se você baixasse, como se você fizesse um download de alguma informação. E essa informação chega na sua mente através dessa intuição mais sutil. E qual é a maneira de você aguçar ou de você desenvolver essa intuição mais sutil? A única forma é você se limpando da negatividade que você carrega, você se libertando do ruído mental que você tem, das emoções negativas, do excesso de pensamentos. Quanto mais em paz você fica, mais você consegue aumentar essa conexão com o universo. E as informações vão chegar até você sem que você faça esforço para isso. Então, para que você possa acessar essa sabedoria, esse conhecimento que não vem de você, é como se fosse uma conexão que o computador tem com a internet. Você tem um computador e você quer acessar a internet, você precisa de um canal limpo para fazer essa comunicação. E o que é que surge desse canal? Qual é o ruído que atrapalha essa conexão? Mágoa, medo, ressentimento, excesso de pensamento, preocupação. Enfim, todo tipo de negatividade que você carrega. Então, para desenvolver a intuição, você precisa limpar o seu interior. Então, a prática da meditação vai ajudar você a desenvolver essa intuição. Prática EFT também vai ajudar você a desenvolver a intuição, porque você vai limpar o seu interior. E quanto mais silencioso, quanto mais silêncio interno, mais você consegue captar essas informações que vêm de fora. E aí você consegue fazer escolhas melhores, você consegue interpretar o mundo de uma forma muito mais saudável também, porque você capta a informação que vem de fora, que vem do universo sem ruído e sem estar contaminado por negatividade interna. Bom, eu queria que você deixasse aqui embaixo um comentário sobre esse vídeo, o que foi que você achou. E eu leio todos os comentários. Se você não estiver no meu blog, se você estiver acessando esse vídeo no YouTube, aqui embaixo tem um link para o texto, onde você pode ler mais sobre a intuição. Eu escrevi algumas coisas diferentes do que eu falo aqui no vídeo. E você pode também baixar o manual da técnica da EFT, para que você possa limpar o seu interior e melhorar a sua intuição. Ok? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.